Eu tenho um barco por tempo Seu rumo é curva de um arco Seguindo o barco do tempo E força a corda do barco O barco é o meu sentimento No mar do peito eu me encharco Em qualquer ponto do tempo Eu passo e fico o meu marco Meu rastro é o verso que eu deixo Formando um mar de sargaço E quanto mais mar eu vejo É mais um canto que eu faço Já fiz um ciclo e tanto Cruzei um século inteiro Morrer é bom, mas meu canto Jamais vai ter paradeiro Aplausos